Eu vou apagar traumas, eu vou apagar traumas, Deus vai quebrar maldições agora, Deus vai quebrar maldição da família agora, Deus visita a infância, a Dabalassan da Arábia, tem um mistério muito forte hoje aqui com cura anterior, tem mistério muito forte hoje com cura interior, Deus vai apagar o que é a tua alma ainda fica, eleba cala suri cala maia, se perdoa, e perdoa o doente lá, é doente, é doente, ele é doente, palavra cheia, perdoa o doente, é para a canta, Deus está mandando eu te dizer, tu não vai ser nada que as pessoas falaram, Deus está te dando o melhor agora, se prepara que a cura da alma chegou, a cura da alma chegou, 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 para ela lá, eu visitei até os doze anos, mas no teu, eu visito dos doze aos três, abre a boca, abre a boca, abre a boca, eu não sou eu não sou